Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu simplesmente vou fazer vários desafios com o balão. Ficou parecendo cachorro? Não. Aqui em cima da nossa mesa, gente, tem simplesmente vários balões de várias cores. E também tem esses níveis aqui. Aqui eu vou fazer dois desafios do nível 1, dois desafios com o nível 2 e um desafio extremo com o nível 3. E no final desse vídeo, simplesmente todo mundo do Grupo dos Rosa vai tentar fazer o seu elemento com o balão. Acho que não vai sair nada. Vamos lá, gente. Então vamos pegar aqui o negócio do nível 1. Vamos escolher um aqui. Deixa eu escolher esse daqui. Um triângulo. Tá, mas como é que eu faço um triângulo com um negócio que é redondo, assim, cilindro? Sei lá que forma que é o balão. Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é um triângulo. Eu não faço ideia como que se faz. Mas vamos pegar aqui um balão. Ó, o balãozinho. Pegar a boquinha do balão. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é encher o balão. Vamos encher o balão! Ó, faz aqui. Será que é fácil fazer esses negócios? Faz sim. É fácil? Faz sim. Ah, então de bom, então. É que ficou assim. Então vamos lá, gente. Ó, vamos deixar uma pontinha ali, que eu acho que eu não deixei aquela pontinha ali, ó. Aí, prontinho. Agora não estoura. É... Pronto. Vai. Consegui o meu triângulo. Não, mas tem que ficar parado, né? Assim não. Tá bom, Tani. Tá bom. Vou estar segurando aqui, colocar aqui um formato de um triângulo mesmo, ó. Apertar aqui, apertar aqui. E agora eu vou amarrar essas duas pontas aqui. Que fofo, quer ver? Que fofo, ó. Um triângulo. Fala que isso aqui não é um triângulo. É. Ó, gente, pro triângulo ficar mais bonitinho, eu vou tentar torcer aqui os lados, ó. Ó, que aí ele fica realmente reto com as coisas. Não, meu filho, toma! Bora sim. Fala que isso aqui não é um triângulo! Próximo desafio. Vamos lá, gente. Vamos pegar mais um do nível 1, que são dois aqui. Vamos pegar e ver qual que vai ser... Peixe. Eu acho que isso aqui vai ser fácil, né, velho? Pelo amor de Deus, um peixe. Não vai ser tão difícil assim. Mas vamos lá, gente. Vamos pegar o peixe aqui. Eu acho que eu vou fazer de azul mesmo, né? Porque peixe é da água, a água é azul. Vamos fazer de azul. Ó, já temos o nosso balão. Agora eu preciso pensar como que eu faço isso daqui virar um peixe. Eu acho que eu tive uma ideia. Se eu tenho que fazer esse balão virar um peixe, me dá dois segundos. É, gente, eu achei que eu ia jogar aqui e ele ia sair nadando que não é enguia. Então vamos lá, gente. Vamos tentar transformar isso daqui no peixe. Eu preciso pensar qual que é o formato de um peixe. Já sei. Ó, eu acho que o peixe é meio que assim. Só que a gente tem que fazer isso daqui e ficar parecendo mais um peixe do que coisa. Eu preciso de tempo. E agora, pronto! Ô, meu irmão. Meu irmão. Fala que isso aqui não tá parecendo um peixe. Olha aqui, ó. Eu vou até imitar ele aqui, ó. Agora sim ele virou um peixe. Foi. Voou mais que nadou. Vamos pro próximo desafio! Vamos lá, gente. Vamos pegar agora do nível 2. O 1 eu achei super simples. Mas agora o nível 2 eu vou escolher aqui. E... E... Uma flor. Ah, isso aqui vai ser fácil, Su. Vamos lá, gente. Pra gente criar uma flor, eu vou criar aqui com o verde e o rosa também. Porque o verde vai ser aquele cabinho da flor. E o rosa eu vou fazer as pétalas da flor. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Então aqui, gente, ó. Primeiro eu vou tentar fazer várias pétalas. Ó, com essa daqui eu vou fazer uma pétala aqui. Aí juntou aqui, eu faço outra pétala. Ó, ó, ó. Tá saindo. Aí juntou aqui, eu faço outra pétala. E agora essas duas aqui... Eu não posso furar, não. Eu gostei dessa parte aqui. Essa parte que eu não gostei, não. Ó, ó. Credo! Tome! E agora, gente, eu vou tentar enfiar esse negócio aqui pra ele virar uma flor. Eu preciso de tempo. E agora? Tome a minha flor. Vamos lá, gente. Vamos pegar mais um do nível 2, que são dois também. E vamos ver o que a gente tirou aqui. Sol. Como é que eu vou fazer um sol, gente? O sol é trilhões de metros gigantes. Como é que eu vou fazer um sol com um balão desse? Vamos lá, gente. E o nosso sol aqui, eu simplesmente vou usar amarelo e laranja também. Porque, não sei. Vamos lá, gente. Vamos primeiro formar isso daqui em uma bola. Prontinho, gente. Já amarrei aqui no final e, ó. Ó como tá ficando o nosso sol. Agora a gente entra com o nosso laranja, que é meio que fazendo aquelas partes que saem do sol radiante, sabe? Não, gente. Dá um liga no nosso sol como que tá ficando. E agora, gente, eu vou precisar de mais laranja pra mim continuar o meu sol. Então, me dê um tempo! E... Prontinho! Conseguimos! Eu consegui fazer o sol! Ô, Tói! Ô! Eu tô aqui! Olha o sol, cara! Ficou igualzinho! Então, vamos lá, gente. Agora que já fizemos o nível 2, vamos para o nível extremo. Vamos lá, gente. Vamos escolher o nosso nível 3 aqui. Lembrando que esse nível aqui, a gente vai fazer um só. De tão difícil que ele vai ser. Vamos ver o que que é? Carro? É o carro. Carro. A gente fez um sol, fez uma flor, fez um triângulo. E você me coloca um carro pra mim. Eu não vou fazer carro, não! Eu vou fazer uma coisa mais difícil! Vamos fazer o integrante dos rosas. Vamos lá, gente. Eu peguei aqui todos os balões que a gente vai usar aqui pra gente construir alguém dos rosas. E provavelmente vocês já sabem quem que é, né? Porque aqui tá o cabelo rosa, tá o chá de preto, tá o amarelo e o marrom. Sou eu. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar me criar com esses balões aqui. Ó, gente. Se a gente olhar aqui, ó. Eu consigo dobrar essa parte aqui. E aí aqui, gente, vira meio que o ombro, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá igual o meu ombro. E consegui fazer aqui a parte da camiseta minha, gente. Eu fiz meio quadradinho. Sobrou um espaço aqui. Mas isso aqui é moda. Agora, gente, eu vou tentar criar aqui o meu short junto com a parte aqui da camiseta. Prontinho, gente. Consegui fazer aqui a parte do meu corpo. O short também preto. E essa parte aqui eu deixei pra gente conseguir prender o nosso elemento aqui no meio da camiseta. Então é tudo pensado aqui. Agora, gente, a gente vai meio que fazer os meus braços e as minhas pernas. Eu vou fazer um time lapse e vou voltar com o nosso boneco totalmente pronto. Porque agora... Tá tomando forro. Dois mil anos depois. E depois de um século, uma década, muita fé e determinação, a gente finalmente tem o boneco do Leocinho! Ah, tá faltando só isso, né? Leocinho! Gente, olha como ficou o nosso boneco aqui no nível extremo. Eu fiz aqui a minha camiseta, coloquei o meu short, fiz as minhas pernas e os meus braços e ainda coloquei o cabelo rosa. Mas agora que a gente já completou os três níveis, vamos ver como o grupo dos rosa vai fazer cada elemento. Hoje eu vou fazer o meu elemento de balão. Na verdade, eu vou tentar, né, gente? Porque eu não sou muito boa nessas coisas que vocês já perceberam aí no canal dele. Gente, a primeira parte que eu vou fazer vai ser o corpo, que é mais ou menos assim. Eu só vou ter que arrumar um jeito de amarrar e eles não falaram com o que eu podia fazer. Então eu vou amarrar isso aqui com isso aqui. Gente, eu vou tentar enfiar essa pontinha aqui dentro disso daqui ou amarrar, que eu acho que vai ser mais fácil amarrar. E aí a gente já deixa a nossa base do fujete firme. A questão é a unha pra não furar esse balão. Pessoal, como é muito difícil pra fazer e eu ainda tô tentando amarrar, eu vou deixar um time-lapse pra vocês. Duas horas depois... Gente, antes de mostrar o meu foguete, eu preciso explicar pra vocês, pra vocês compreenderem que eu não sei fazer foguete, nem mexer com balão. Mas sei com amor e carinho, ó. Esse é o meu foguete. Gente, tá quase igual. Tem a pontinha aqui, tem essas duas paradinhas aqui, mas com foguete, que é de balão, não funciona muito bem. Só que assim, vocês sabem tudo que ficou tipo um foguete mesmo. Só um bom. Por favor, gente, bota ne mim. Fala que eu ganhei tudo, eu fiz com carinho, com atenção. Eu estourei um balão, eu assustei, meu coração disparou e tudo. Então eu acho que eu mereço o voto. Por favor, comenta aqui embaixo que eu ganhei. Bom, gente, eu preciso agora fazer o meu elemento, que é a ratinha feita de bexiga. Eu vou conseguir? Não. Mas pelo menos eu vou tentar, né? Então vamos lá. Primeiro eu preciso fazer o formato da ratinha Bibi, que é tipo um coração, entendeu? Bom, gente, vou começar amarrando aqui a minha bexiga na ponta, porque eu tenho que fazer tipo um formato de coração, entendeu? E agora ela vai amarrar aqui. Na minha cabeça vai dar certo. Agora eu preciso amarrar aqui, assim. Eu acho que eu comecei errado. Ó, gente, tive uma ideia brilhante. Eu vou amarrar com isso aqui, ó. E aí vai ser tipo a orelhinha dela, tá vendo? A orelhinha tá pronta. Só falta agora o resto tudo. Então, gente, como tá mais complicado do que eu esperava, eu vou precisar de um tempinho a mais. Então eu vou deixar o time-lapse aqui pra vocês verem. Seis horas e meia depois. Tá preparado pra ver a melhor forma aqui, gente? Feita de bexiga? Vocês vão ver em três, dois, um. Tcharam! Gente, eu tô até confuso. Eu até misturei aqui qual que é a minha blusa e qual que é a bexiga. De tão igual que tá. Olha isso aqui, gente. Fiz a orelhinha, fiz o corpo. Isso aqui, ó, é o bigode da minha ratinha Bibi. Ó, isso aqui é o bigode, ó. Ó o bigodão, ó. E, gente, eu queria muito que eu tenha esse desafio. Então deixa aqui nos comentários, votando em mim, por favor, gente. Porque eu nunca ganho nada aqui. Nenhum canal nunca ganho nada. Eu queria tanto ganhar. Então eu vou deixar isso com vocês, gente. Me ajuda deixando aqui nos comentários. Volta no Robson! Gente, é o seguinte. Eu sou o Void. E vocês sabem muito bem que eu sou um raio. Só que o pessoal tá achando que vai passar na minha frente nessa competição de fazer, né? O balãozinho de raio ali e tal. Só que o raio é o mais simples de fazer. Por mais que não pareça. Pronto. Aqui. Ao contrário, calma. Pronto. Acabou. Tá feito o meu raio, gente. Esse aqui é o meu raio. Espero que vocês tenham gostado. Gente, já votem em mim, por favor. Porque, assim, praticidade é tudo nesse mundo. Vocês nem precisaram ficar olhando a minha cara por muito tempo. Vamos lá, gente. Depois de eu ter feito todos aqueles níveis, eu ainda vou ter que fazer o meu elemento também. Então, vamos fazer o elemento da lâmpada. Vamos lá, gente. Eu acho que a lâmpada vai ser um pouquinho bem simples. Por causa que é o seguinte. Ela tem o formato aqui, ó. Oval. Então, é só a gente vir aqui embaixo. Prender essas duas partes de baixo. E... Prontinho. Já temos mais ou menos o formato da lâmpada. E aqui, gente, eu vou pegar esse balão branco aqui pra fazer essa cirioleta aqui, ó. Que esse aqui não é o branco totalmente. Ele é mais ou menos da cor aqui, que é a parte de baixo da lâmpada. Eu acho que eu vou pegar aqui, bem no meio da nossa bexiga, ó. Passar pra cá. E agora, gente, uma dessas partes aqui eu vou enrolar nessa parte amarela. Pra ficar igualzinha essa parte aqui. Ó, gente. Vou enrolar aqui e ainda vou passar no meio desse negócio. Ainda sobrou outra parte. Ó, gente. Vamos enrolar aqui um pouquinho mais de leve. Mais tranquilo. Eu comprei mais bexiga. Eu penso em tudo. Uma eternidade depois. E agora com vocês. Depois de eu ter feito nível 1, nível 2, nível 3. Então, tendo vantagem nesse vídeo total. Se liga em como ficou a minha lâmpada. Eu juro que eu tentei. Gente, essa daqui foi a minha lâmpada. Eu juro que eu tentei, gente. Eu tentei de verdade. Eu tentei. Mas, gente, aqui. Vota em mim. Vou mandar 100zão no pixel de cada um, fechou? Mas, então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo. Onde a gente possa fazer várias outras coisas sobre os elementos. Então, até o próximo vídeo. E fui!